Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia, moro na cidade e estarei compartilhando um pedacinho da minha vida simples para vocês. Acompanhe o vídeo aí e fique até o final. Pronto, a gente tá com a desorganização, eu vou organizar ela com apenas um questão de minuto, eu estarei mostrando a pia limpinha para vocês. Pronto, comecei a juntar a louça, já tenho muita louça aqui hoje, tá lavada, daqui a pouco tá tudo prontinho. Tchau, tchau. Hoje foi de arrumar o pé de alumínio, se você quiser comprar um pé de alumínio desse, já tá decorando seus alumínio na cozinha, você pode tá comprando, né? Olha quem chegou aqui, deixa o pessoal aqui, deixa o pessoal, tá mãe? Deixa o pessoal. A Lia tá brabo hoje, pessoal, a Lia tá brabo, né Lia? Pronto, gente, a pia já está aqui limpa, né? Graças a Deus, terminei tudo. Já terminei tudinho, já está aqui. Não gosto de secar muito não, porque eu já coloco aqui para escorrer, né? Quando eu precisar é só pegar, gente. A pia já está aqui arrumada. Gente, olha só o tamanho desse ralador de alho. Comprei ele por R$2,50 na loja do Mundo das Novidades. Olha aí, gente, como eu achei interessante, né? Minha cunhada comprou um, eu peguei e mandei ela trazer um para mim. Mas é bom, muito bom mesmo para ralar o alho nele, pessoal. Pelo que é o espremedor. É isso aí, gente. A minha mesa já está pronta aqui. Já organizei a mesa. Organizei a pia. Está tudo organizadozinho. Então é isso aí, gente. O meu intuito é chegar aos meus inscritos. Deus abençoe cada um de vocês que se inscreveram. Você que não se inscreveu, se inscreva. Deixa o comentário aí, gente. E me ajuda aí para que o meu canal venha a crescer, pessoal. Isso foi mais um pouquinho da... Mostrando mais um pouquinho da minha rotina de hoje. As portas estão muito abertas. Gente, olha só a situação desse fogão, pessoal. Não saia daí. Derramou cuscuz ontem, derramou leite. Eu não tive tempo de limpar ontem. Derramou café. Não tive tempo para falar a verdade. E agora vocês vão ver como é que vai ficar esse fogão, pessoal. É questão de segundo. Aí você pode até estar falando... Ah, não vai assistir vídeo de rotina, não. Vou olhar fogão sujo dos outros. Mas não se preocupe, não. Porque você não vai se arrepender. Só quando você ver esse fogão limpo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, gente. Já coloquei as tampas aqui em cima da mesa. Vamos ao processo. Aí, gente. Você vai precisar de um pedaço de sabão, de uma bucha de bom brilho e detergente e álcool. E um pedaço de papel higiênico ou guardanapo. Só que o álcool, pessoal, você deixa para usar depois, viu? O álcool é para usar depois. O papel higiênico para dar o brilho. Aí o sabão e o detergente é para usar para fazer a limpeza. Agora, gente, eu vou esperar enxugar para depois eu colocar o álcool. laçar o álcool junto com o papel higiênico. O álcool é só que vai dar o brilho no fulano. Vamos ser para a limpeza. O álcool é só que vai dar o brilho. Gente, está aqui Eu não falei para vocês Se vocês não iriam se arrependerem E assistir meu vídeo Olha aí, limpo e brilhoso E também, pessoal, vou aproveitar e mostrar para vocês Eu vou aproveitar, gente Vou mostrar para vocês também Meu pé de alumínio Aí, gente, o meu fogão ficou brilhando Igual minhas panelas Olha aí, gente Olha aí, gente Que panela brilhosa Você pode estar decorando a sua cozinha Comprando um pé de alumínio desse aqui Deixa aí, gente, nos comentários Se você gostou do meu pé de alumínio Da minha arrumação aqui Para decorar a cozinha, viu? Eles viram aqui Organizei a minha mesa, a pia, lavei a louça Está tudo limpinho E também arrumei aqui o pé de alumínio Olha aqui como está tudo brilhando Eu organizado aqui no armário Limpei ali Para os três dias que eu não limpava E agora a gente tem que começar a dar uma barra Então, a gente tem que começar a dar uma barra E também a gente tem que começar a dar uma barra E a gente tem que começar a dar uma barra E aí E aí E aí Oito 205 Vai dar Oi, te pedindo lindo Olha o coraçãozinho Para o povo que está assistindo esse vídeo Eita, que coração lindo Lia, cadê o coração? Cadê? É isso aí, meu povo Deus abençoe cada um de vocês Meu Deus, vai chegar os mil inscritos Você que abriu a tela do seu telefone agora Da sua televisão Que está vendo esse vídeo E aí, gente, eu estou aqui mostrando a minha vida simples na cidade para você. Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo. Fica com Deus e até o próximo.